Crack histórico e marcante, um dos primeiros jogadores versáteis da história do futebol, ídolo de um dos maiores clubes do mundo, fez parte como grande líder da maior geração do seu país. Nesse vídeo e mais um episódio do quadro Raio X, vou passar por toda a trajetória no futebol do crack histórico Boniek. Mas antes, peço a você que deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora a mais um episódio do quadro Raio X. Zigbiniev Boniek nasceu no dia 3 de março de 1956, em uma pequena cidade chamada Bydgoskis, no interior da Polônia. Seu primeiro clube foi o pequeno Zaviska Bydgoskis, time da sua cidade, na qual Boniek fez toda a sua base e se profissionalizou em 1973. Permaneceu no clube até 1975, quando foi negociado com o clube da primeira divisão polonesa. Boniek atuou em 41 jogos e marcou 14 gols pelo Zaviska. Boniek chegou em 1975 ao Wiesel Lodz, um time médio do futebol polonês. Com o clube, ele emendou dois vices-campeonatos e elevou o clube de patamar com a inédita conquista de dois títulos nacionais, um fato histórico e marcante. O craque é considerado o maior e mais importante jogador da história do clube, ídolo máximo da torcida, onde disputou 194 jogos, marcou 59 gols e conquistou dois títulos poloneses com a camisa do Lodz. Em 1982, Boniek chegava à poderosa Juventus, da Itália, juntamente com o craque Michel Platini. A Juve pagou 1 milhão e 800 mil dólares pelo passe do craque, valor recorde na época para um jogador vindo da Polônia. Foi na Juventus que Boniek tornou-se um jogador versátil e completo, vivendo a melhor fase de sua carreira em Turim, onde é um dos grandes ídolos da torcida e um jogador histórico no clube. E com a gloriosa camisa da Juventus, Boniek disputou 133 jogos, marcou 31 gols e conquistou seis títulos coletivos, com destaque para a primeira Champions League da história da velha senhora, além do Mundial de Clubes e o Scudetto na temporada 83-84. Foi por 2 milhões e meio de dólares que Boniek trocou a Juventus pela Roma, chegando como substituto do grande ídolo Falcão. E teve o grande mérito de liderar a equipe, tornando-se o ídolo do clube romanista. Pelo clube da capital, o craque disputou 92 jogos, marcou 23 gols e conquistou a Copa Itália em 1986. Ao fim do seu contrato com a Roma, Boniek encerrou sua trajetória profissional no futebol. Pela seleção polonesa, Boniek fez sua estreia em 1976. Ao longo dos anos, tornou-se um dos grandes jogadores da história do seu país, na qual ele também era o grande líder dentro e fora de campo. Foram 12 anos defendendo as cores do seu país, com 80 jogos disputados e 24 gols marcados. Boniek disputou três edições de Copa do Mundo, em todas com muito destaque, em especial em 1982, com a conquista do terceiro lugar. Esse foi mais um episódio do quadro Raio X, desta vez trazendo a trajetória do craque polonês, ídolo de Juventus e Roma, Boniek. E para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado, peço sempre pelo seu apoio, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós temos encontro marcado em breve, então até a próxima!